Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar O que piquei isso, velocidade sim O coração batendo no movimento O que fez, é de matar Salve família, tudo é na tranquilidade? Tá começando mais um vídeo, certo? E o vídeo de hoje é pra trazer o resultado do sorteio das 4 contas 100% O pada que eu fiz com o Narciso Mod, certo rapaziada? Duas contas no canal dele e duas contas no meu canal Como vocês podem estar vendo aí no vídeo, certo? Então, pra estar participando do sorteio Tinha que comentar, hashtag eu quero a conta Mais o whatsapp de você junto com o DDD E o comentário que tivesse mais curtidas iria ganhar E nós já temos dois vencedores, certo? Como vocês podem estar vendo aqui, olha Os dois vencedores são Furious of Black com 51 likes E o Love Mata Tu GL com 48 likes, certo? Parabéns aos dois vencedores E aos que não venceram Relaxa que vocês não saíram perdendo Vai ter mais sorteios pra vir pela frente, certo? E até a próxima família O canal dos dois vai estar aí na descrição Se vocês quiserem ir lá conhecer o canal deles E o conteúdo que eles fazem Fiquem à vontade, certo? Parabéns para os dois Os dois já foram contratados E muito obrigado a todos Um forte abraço Falou Fui Tamo junto Narciso Mod Até a próxima Tchau 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 Tchau